Foi um jogo difícil, era o líder da competência, mas aqui na ilha de locatários, tínhamos que ganhar. Todo jogo é importante da torcida, é um jogador mais aqui. É um processo que a gente chega cinco horas antes do jogo, começa a arrumar o atleta dos atletas. Minha família tem o sangue de roupeiro no peito, do coração do leão. Todos passaram pelo profissional do esporte e agora chegou minha vez, minha hora. Isso é a força do grupo, é um coletivo forte, todo mundo junto, focado. Quem veste a camisa do esporte tem que sempre pensar grande dessa maneira. Essa torcida faz realmente a ilha pulsar, então que todo mundo possa continuar assim, torcedor, jogadores, o clube, nessa mesma energia, nesse propósito para a gente buscar os nossos objetivos. É um processo que a gente chega cinco horas antes do jogo, junto com o meu amigo Anderson, que é o meu companheiro de trabalho. Ele começa a arrumar o atleta dos atletas, eu começo a agitar nas chuteiras ou vice-versa. A gente alinha o que vai fazer para tudo certo e dentro de uma hora, uma hora e meia, a gente deixa o bacheteiro bem organizado. Sandálias, camisas, bermudas, tudo que é necessário para ter o jogo, a gente pega no almoxerifado e traz para a rouparia. É onde a gente faz todo esse trabalho da rouparia, deixar tudo pronto para quando os atletas vêm, já está tudo encaminhado e tudo certinho para eles irem para o aquecimento e depois o jogo. E também tem um tempo para passar uma revisão, sempre estar observando se falta algo, então o tempo para nós nunca é demais. E aí 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 Parcelia 2 3 a 0 1 do garoto aqui, ó Uruguai Brasil junto É nóis É como a gente vai se comportar, vai moldando o caráter, vai moldando a cara desse time. Então a gente tem que enfrentar realmente com o final. Tá? É comportar como final, jogar como final e vencer como final. Principalmente a última coisa. Veja que mais a gente desce. A gente dá aquele suporte no aquecimento, não parar, não deixar nada faltar, tanto no aquecimento com a parte que vai iniciar o jogo, tanto com em reserva. A gente sempre se divide nessas duas partes para deixar o aquecimento não parar muito e sempre estar naquela atividade muito forte que com a pegada que os jogadores se dividem. Então a gente dá todo esse suporte do aquecimento para quando eles entrarem no jogo estar bem preparado e bem fisicamente. Música Vamos lembrar aqui na bola da pressão quando a gente roubar a bola. Ataca marcando, ataca marcando. Eles competirem bem. Um time bem organizado, sabendo o que fazer. Só que perder a bola de bola, marcar bem. Vamos dar espaço para os caras jogarem. Vamos com o centro. Isso aqui é esporte. É time centenário. O time que der é time. O time que busca alguma coisa. O que nós temos que buscar? É um título. Não podemos dar mole. Temos que fazer isso pelo nosso trabalho e por nós. Vamos com o doi! Vamos com o doi! Vamos com o doi! Uouaah! Bora, bora, bora! Bora! Calma em casa, hein? Mas sabe como é que a gente marca e valoriza o tempo que a gente tá aqui? Sendo campeão. E campeão passa por cima de jogos como esse aqui. Então eu tenho dúvida que a gente vai chegar lá e vai fazer um grande jogo. E vamos! Um, dois, três! Vamos vencer! Vamos! Providencial! 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 A gente sempre tem que estar à disposição tudo, a gente monta o vestiário, sempre tem as camisas reservas que a gente deixa sempre alinhada lá, abre o intervalo, e os demais materiais, chuteiras, calções de jogo, roupa de comissão, enfim, no geral, a gente tem tudo uma reserva, tudo uma programação, para não deixar nada acontecer errado, deixar tudo certinho e organizado. É uma felicidade enorme estar agora num profissional do esporte, eu que vim da categoria sub-15, meu pai que é funcionário também do clube, roupeiro profissional também do esporte, muito tempos atrás, meu tio também foi roupeiro, então minha família tem o sangue de roupeiro no peito, e do coração do leão, todos passaram pelo profissional do esporte, e agora chegou minha vez, minha hora, de estar aqui e representar nessa camisa. É isso, eu acho que eu amo fazer o que eu faço, sempre com carinho, com muita dedicação, uma amizade incrível que a gente tem aqui, o pessoal do staff, comissão e atletas, que é um grupo muito bom no trabalho, e eu sou muito feliz no que eu faço e estar com vocês aqui. Obrigado. Foi um jogo difícil, era o líder da competência, mas aqui na ilha de Locatarios tenhamos que ganhar, é importante os 3 pontos. Todo jogo é importante da torcida, é um jogador mais aqui. Isso é a força do grupo, é um coletivo forte, todo mundo junto, focado, quem veste a camisa do esporte tem que sempre pensar grande dessa maneira, sempre buscar as primeiras colocações, então, continuar trabalhando com humildade e buscar sempre o melhor. O torcedor foi fundamental na partida de hoje, nos incentivou, com certeza é o 12º jogador, faz a diferença, essa torcida faz realmente a ilha pulsar, então, que todo mundo possa continuar assim, torcedor, jogadores, o clube, nessa mesma energia, nesse propósito, para a gente buscar os nossos objetivos. Isso é o esporte, cara. Estou aqui faz muito tempo e eu sei como é, o que é que a torcida gosta, o que o clube pede, eu só tento dar meu máximo sempre, vou me empenhar sempre, vou fazer, sempre querer fazer isso que eu fiz hoje, mano. Muito mais, isso e muito mais. Mais três, mais três, mais três. Tivemos boas oportunidades, é o jogo todo, né, mas a gente persistiu sem dar chance para eles praticamente nenhuma, nenhuma, praticamente nenhuma, então, acho que esse foi o caminho, ok, com inteligência. O que eu falo para vocês, o primeiro passo para vencer o jogo é o quê? Começar com 11 e terminar com 11. Parabéns a todos, parabéns para a turma que começou, parabéns para quem entrou, que sempre pode contribuir, sim, com mais gás, com mais força ainda, para poder dar uma intensidade boa no jogo, ok? Então, parabéns, parabéns, parabéns. No pós-jogo a gente espera, né, toda aquela resenha de alegria, quando a gente ganha, a gente sabe que quando perde também é dolorido, mas a gente sempre tem que estar ali, firme e forte, para recolher todo o material. É uma relação muito boa, né, gente, no dia a dia a gente trata ali de super bem, a todos super bem, independente de quem seja, com a resenha de brincadeira, de contração, porque a gente é uma família, né, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, isso é a verdade. Então a gente faz a melhor forma possível, trata ali super bem e a resenha flui naturalmente. E eles gostam muito, também gostamos, e é muito bom para a gente. Por todos, 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 todos.